Vou dar uma dica de um cabide que eu adoro, que é o cabide de V1, tá? Ele além de ser super fininho, então ele ocupa menos espaço no armário, olha só como ele fica bonito. E ele ainda tem esse flocadinho, que não deixa a roupa escorregar. É uma beleza, né?